Os novos quadrinhos da DC, chamados DC Next Future State, pra mim inauguraram uma nova geração nos quadrinhos da DC. Isso porque a editora mais tradicional dos quadrinhos acaba de mudar totalmente a sua estrutura e dá espaço para novos heróis tomarem o local dos heróis antigos. Eu sei que isso de novos heróis pegando o manto dos heróis antigos não é algo muito original nos quadrinhos. A Marvel já tinha feito isso há muito tempo atrás, e até dando algumas repaginadas nos heróis como por exemplo em Heroes Reborn e agora em Marvel Now, em que tivemos a introdução de uma nova Aumento Ferro, que depois conhecemos como He-He Williams Ironheart. Mas pra DC Comics, isso é um marco incrível. Mostra que a editora mais tradicional dos quadrinhos está disposta a abrir pelo menos por enquanto mão de algum de seus personagens clássicos para introduzir novas versões de outros personagens. E eu achei esse um ponto incrível, e é por isso que eu quis trazer esse vídeo pra você, falando sobre como a revista The Next Generation é importante pra o futuro da DC Comics como quadrinho e pro futuro da indústria dos quadrinhos num modo geral. Então, se você não é inscrito no canal, vou pedir pra você se inscrever. A gente tem vídeo novo todo dia, sempre comentando alguma novidade desse nosso mundo nerd. E hoje, não podia nem um pouco ser diferente, já que a gente precisava falar sobre como esse quadrinho tá marcando época e marcando espaço no nosso coração de leitor. No dia 5 de janeiro de 2021, marca a chegada às bancas de um novo projeto da DC Comics, intitulado The Next Generation, em que fomos introduzidos a novos conceitos em personagens clássicos. E isso inclui o Flash Wally West do Mal, uma Mulher Maravilha da Amazônia e um novo Batman, Tim Fox, um dos filhos de Lucius Fox. Essas histórias acabam sendo muito importantes no contexto geral da DC, pelo simples fato que a DC, desde sempre, foi muito tradicional na forma como trabalhar os seus heróis. Diferente, por exemplo, de outras editoras, como a Marvel. A Marvel Comics, desde sempre, quis aproveitar os seus heróis no máximo de mídias possíveis, da melhor forma possível. Por conta disso, no universo do Teioso, agora temos dois Homem-Aranhas que vivem em Nova York, Peter Parker e Miles Morales. E os dois conseguem conviver igualmente na cidade, tendo as suas mesmas aventuras, tendo seu universo reintegrado e unido para o universo 616 após a série Ultimate End. Mas falando de outro ponto, a DC Comics nunca aceitou usar os seus personagens de uma forma diferente da que eles queriam. Por conta disso, um dos maiores escritores de todos os tempos, Alan Moore, quando decidiu criar a sua história, o Watchmen, utilizando os personagens da nova indústria comprada da DC Comics, a Charlton Comics, uma pequena editora de quadrinhos com heróis de um relativo sucesso, como por exemplo Besouro Azul e O Que Estão, quando esses heróis foram finalmente integrados ao universo da DC Comics, Alan Moore tentou escrever o Watchmen utilizando eles. Mas a DC sempre foi uma indústria muito tradicionalista, e falou para o Alan Moore que se ele queria criar aquela história, ao invés de utilizar personagens já existentes, ele deveria criar novos personagens. Isso porque a DC não gosta de trabalhar com personagens e abordagens diferentes, pois convenhamos, é muito mais fácil e gera muito menos hate você criar um personagem novo, completamente original do zero, ainda que tenha características do original, do que você tentar substituir aquele personagem. Mas o ponto que eu quero falar nesse vídeo é como que The Next Future State acaba mudando completamente o rumo dos quadrinhos. Pela primeira vez a DC Comics olha para os seus quadrinhos e finalmente fala o que o Alan Moore já diz há anos. O Batman não é alguém que existe, você não precisa levar sempre os personagens a sério. O Batman é só um cara milionário fantasiado de morcego que anda pela rua. E você pode deixar até isso muito badass, mas isso não tem que ser levado a sério. Você pode, claro, dar uma abordagem sombria, mas esse não tem que ser o foco de um quadrinho. O foco do quadrinho tem que ser a diversão, tem que ser você gostar de um personagem, se identificar com ele e gostar de ver as suas histórias, com qualquer personagem que seja. Se não rolar uma identificação em algum conceito que tenha o personagem, você naturalmente vai perder o interesse nele. E eu acredito que existem personagens que você gosta e que não gosta baseado nisso. Uma opinião popular minha que eu tenho é que, por exemplo, eu não gosto do personagem Lobo. Mas você pode gostar do Lobo. E também, assistir o nosso vídeo falando sobre a origem do Lobo. Porque achou que eu ia perder a chance de fazer esse mega jabá aqui do nosso vídeo do Lobo, da nossa origem completa? Eu fiz, e é bom você assistir, que você vai conhecer muitas coisas novas que você não sabia sobre o Lobo. E pra você que tá criticando de alguma forma que isso pode ser alguma forma de política sendo utilizada nos quadrinhos, saiba que não, porque isso é uma prática comum dos quadrinhos. O Homem-Aranha foi criado, depois foi criada a Mulher-Aranha. O Hulk foi criado, depois foi criada a Mulher-Hulk. Os dois coexistem nas mesmas histórias. Isso não tem nenhum problema pro calendário da Marvel. Então por que isso poderia impactar de alguma forma negativa a DC? O problema é que tem muita gente que não pensa nisso, e só fica vendo da forma que quer ver os quadrinhos. Isso pode gerar alguns problemas e algumas convicções completamente erradas. Por isso, DC Next Future State pretende acabar com esse tabu que os personagens clássicos da editora não podem ser utilizados de uma forma diferente. Aqui, já conseguimos ver o Wally West se tornando uma espécie de vilão, conseguimos ver um novo Batman sendo introduzido, e até mesmo uma Mulher-Maravilha. Isso aí, nem os grandes pilares da DC Comics ficaram inéditos nessa reformulação, e acabaram tendo seus conceitos alterados. E isso é bom, pois como eu te falei, são só histórias de quadrinhos. Se não rolar aquele elemento delas ficarem se reformulando sempre, pode acontecer dos quadrinhos que a gente conhece não serem iguais no passado. Se a gente ficasse com a ideia de que o Batman tinha que ser sombrio, tinha que reerguer as suas origens desde Batman 1986, a gente nunca teria tido o Batman mais sombrio mostrado de Frank Miller em Cavaleiro das Trevas. Isso porque o Batman do passado, lá da Era de Ouro, começou ali no início um pouco mais pesado, um pouco mais dark, mas ele passou um grande período durante o Comics Code Authority, tendo que ser um personagem muito mais família, muito mais hoje em dia o termo que a gente usa, family friend, tendo que contar as suas histórias com o Robin de um jeito muito mais bubão. Cara, como eu adoro os quadrinhos da Era de Ouro, são realmente incríveis, e os planos dos vilões são incríveis. Um dos planos de vilões que eu mais gosto é o do Bolinha, que é completamente ridículo, ou o do Charada, que é literalmente só perturbar a vida do Batman. Eu acho incrível as histórias da Era de Ouro. E esse é o ponto que eu quero falar nesse vídeo. Se você gosta de quadrinhos, você tem que apoiar desse Next Future State, porque isso marca uma postura inédita na DC Comics, de ceder o espaço de seus heróis principais para construir novos heróis. Quem sabe no futuro a gente não possa ver a Yara Flor ao lado da Diana Prince, a nossa Mulher Maravilha, lutando juntos para conseguir lutar contra as maiores ameaças existentes. Ou até mesmo os dois Batmans, Bruce Wayne e Tim Fox, juntos para deter o cartel do Coringa, ou impedir o tráfico de armas do pinguim em Gotham City. Eu tenho certeza que você também está muito animado com essa revista, e está louco para ler todas elas. Então, se você quiser ver os vídeos de The Next Generation, se liga agora na playlist que está aparecendo na sua tela, em que fizemos todos os vídeos sobre essa série. Nos vemos na próxima. Se você não é inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva. A gente tem vídeo novo todo dia, em que sempre contamos uma nova novidade sobre o nosso mundo nerd. Nos vemos na próxima. E um escaraplash! E se você tem alguma opinião sobre o quadrinho desse Next Future State que quer compartilhar para a gente, deixa aquele comentário aqui na descrição, que eu vou ler todos, e a gente consegue conversar um pouquinho e ter aquela na acenturação, beleza? Nos vemos na próxima. E um dupla H para você. Rescaraplash! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho